Esta é a Bull Snake. Ela sim é uma das serpentes mais temidas. Ela está batendo o rabinho, bem nervosinha. Ela é temida por falta de conhecimento das pessoas que a confundem com a cascavel por conta de sua atitude agressiva. Ela é morte por ignorância. Existem mais de uma dezena de diferentes espécies de cascavels na América do Norte. Todas elas têm como característica... O que? Guiso na ponta da cauda. A Bull Snake não tem guiso. O nome dela é científico, é Pitophis Katenlifer. E é um colobrídio inofensivo que não tem peçonha, só tem esse jeitão, essa personalidade. Ela vai chegar a 1,80m, essa é ainda um bebezinho. E por isso é tão importante conhecer as serpentes que vivem aí na sua região. E este conteúdo é um oferecimento de Nexus. Porque proteger-se sempre evita acidentes. Eu sou o Richard Rasmussen e...